O trabalho não para no governo do Maranhão. Domingo, início dos Jogos Escolares Maranhenses. 136 escolas de 70 municípios participam, com 30 mil atletas. No campeonato de kart, o Detran aproveitou para mostrar a importância de dirigir com cuidado. E também, domingo, houve ensaio do Boi de Maracanã. É, o Guarnicê está começando. Segunda, no Hospital Geral de São Luís, foi realizado mais um mutirão de cirurgias de vesícula. 67 pacientes foram operados por 15 médicos. Não é, dona Francesca? Eu sentia muita dor, não estava nem conseguindo trabalhar. E pós a cirurgia, agora eu não sinto mais nada. Com certeza eu vou poder trabalhar normal agora. Na terça, começou a funcionar o tomógrafo Ótima, no Hospital Geral. Moderníssimo, mais precisão e muito mais velocidade no resultado dos exames. Mais rapidez, nitidez, qualidade de exame com uma precisão muito melhor. Quarta-feira, em Imperatriz, o governo vistoriou obras realizadas em parceria com a Prefeitura. A ponte no bairro Nova Imperatriz e drenagem no Três Poderes. Quinta, em Balsas, terminou a primeira fase da obra do Distrito Industrial. E foi divulgado o resultado oficial da Agrobalsas. Recorde nos negócios. 277 milhões de reais. Sexta, o governo foi a Morros, Presidente Juscelino e Cachoeira Grande. Muita gente aproveitou para tirar seus documentos. Também na sexta, chegaram as 25 retroescavadeiras que vão ser entregues a municípios atingidos pela seca. Já são 148 máquinas distribuídas. Sábado, foi dia de vacinação assistida contra a febre afitosa para pequenos criadores. Ao todo, 7 milhões e 500 mil animais serão imunizados. Governo do Maranhão. Tocando obras, tocando em frente.